Não são poucas as atrizes que decidiram dar um tempo da TV ou até por algum outro motivo decidiram não atuar mais. Muitos famosos resolveram se desviar da mira dos holofotes da fama. Manter o sucesso por muitos anos não é uma tarefa fácil e esses artistas desse vídeo sabem muito bem. Então pensando nisso, veja no vídeo de hoje como estão mais algumas famosas de antigamente que acabaram sumindo da TV. Assiste o vídeo até o final porque vocês vão se surpreender. E quem comentar essa palavrinha mágica aqui, eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez eu comentarem. Então é isso, bora lá. Silvia Bandeira E não é vingança e nem ciúmes, é picuinha, picuinha mesmo. Pra você se ligar ou se casar com a Valéria, você vai ter que se separar de mim. Quem acompanhou tramas como Roda de Fogo de 86 e Lua Cheia de Amor de 90 prestigiou uma das musas dos anos 70 e 80, Silvia Bandeira. A artista que foi casada com Jô Soares no início dos anos 80 começou a sua carreira na televisão com reportagens para o Fantástico. Com um destaque que ganhou no programa dominical, ela migrou para o entretenimento e apresentou ao lado de Paulo Gracindo, o 8 ou 800, de 1976. Em novelas podemos destacar as mais memoráveis, Beber a Bordo, Lua Cheia de Amor e História de Amor, Zazá, entre outras. Ela ainda fez algumas novelas na Record. A sua última aparição numa novela foi como a personagem Ana Clara de Sol Nascente, de 2016. Em entrevista ao jornal O Globo em 2021, ela afirmou que a passagem dos anos não afetou o seu ânimo. Ela disse, Eu tenho energia imensa e a coisa de Joy de Vivre, que significa alegria de viver, não tem como dizer que lido super bem, que é maravilhoso, mas a outra opção é pior. Eu não aparento o visual de uma anciã, quando estou bem, eu vou chegar chegando. Hoje, ela tem 74 anos. Rosa Maria Murtinho Nascida em Belém, a atriz está com 91 anos de idade e vai completar 92 ainda esse ano. A sua carreira na TV teve início em 1956 na extinta TV Tupi, três anos antes de se casar com Mauro Mendonça. O casal é certamente um dos mais conhecidos da história da TV brasileira e estão juntos há 65 anos. Da união nasceram Mauro Mendonça Filho, Rodrigo Mendonça e JP Mendonça. Todos os filhos trabalharam com artes, sendo o primeiro um dos mais prestigiados diretores de novelas da Globo, o segundo ator e o terceiro músico. Dentre as novelas em que esteve na emissora da capital fluminense estão O Santo Mestiço, O Primeiro Amor, Carinhoso, O Espigão, Rock Santeiro, Pecado Capital, Pai Herói, Baila Comigo, Vida Tropical, Cambalacho, Mandala, A Próxima Vítima, Corpo Dourado e Amor à Vida. Pela Rede Manchete, a atriz esteve na primeira versão de Pantanal e em Cananga do Japão. Rosa Maria Murtinho está afastada das novelas desde 2019, o seu último trabalho foi em A Dona do Pedaço. Sem convites para voltar a interpretar, ela confessou que acredita que a sua idade é um fator determinante para a escassez de novas oportunidades. Abre aspas. Hoje, tudo é muito rápido e feito para jovens. As pessoas pensam que estou caquética. Pode ser por isso que não me chamam, né? Mas eu não estou assim. Uma curiosidade é que ela e o marido Mauro Mendonça, mesmo sem atuar, tem contrato vitalício com a Rede Globo. Ou seja, eles vão receber salário até o último dia das suas vidas. Eu sou da Globo e estou esperando me escalarem, né? Mas é difícil, tanto que é difícil eles escalarem para uma pessoa mais velha, porque precisa alguém escrever para alguém mais velho. São bem raros os convites agora. Você acha que falta trabalho na TV? Porque também é um público que assiste, né? É, eu acho que para o pessoal mais velho, falta sim. Lala de Reiselen Lala ficou muito conhecida por participar do casal lésbico da novela Vale Tudo. A sua personagem era Cecília. Criada em meio à arte, Lala de Reiselen decidiu dar uma virada em sua vida depois de participar da minissérie As Noivas de Copacabana em 92 e de apresentar o programa Calton Cine de 93 na Band, seus últimos trabalhos na TV. Ela passou a estudar a sociedade do futuro centrada em perspectivas socioculturais. Uma das três principais futuristas da América Latina, Lala também criou o primeiro curso de pós-graduação em Economia Criativa e Colaborativa do País. Hoje, ela tem 65 anos de idade. Simone Carvalho Na década de 70, muitas atrizes brasileiras despontaram para a fama e esse foi o caso de Simone Carvalho. Filha da atriz Leah Farrell, Simone de Souza Carvalho nasceu no Rio de Janeiro em 8 de outubro de 1960. Simone começou a trabalhar como modelo ainda criança. Nos anos seguintes, ela ficou muito famosa por ter participado das famosas sucesso absoluto daquela época. Já a partir de 79, ela estreou em novelas na novela Cabocla, onde fazia par romântico com Cadu Moliterno. Além dessa novela, ela também participou do sucesso Paraíso, mas também fez outras novelas, né? Em 98, ela fez a sua última novela e largou a profissão para se formar em Teologia. Hoje, ela tem 63 anos. Tamara Taxman Atualmente, com 77 anos, Tamara Taxman foi, durante as décadas de 70 e 80, uma das atrizes mais requisitadas para o elenco das novelas da Globo. O seu primeiro trabalho na emissora foi como a Lena, empregada de Simone, vindo por Regina Duarte, na primeira versão de Selva de Pedra, em 1972. Ainda nesse período, ela atuou em Uma Rosa com Amor, Fogo Sobre Terra, Vejo a Lua no Céu, A Sombra dos Laranjais e Sinal de Alerta. Na década seguinte, ela se destacou ao participar de duas novelas das oito, de grande audiência, Água Viva de 80, como Selma, e Sétimo Sentido de 82, como Giza. Ainda na Globo, ela fez um sonho a mais, em 85, e de Quina para a Lua, de 86. Entre 2012 e 2018, Tamara interpretou a bruxa Leocádia, da série DPA, Detetives do Prédio Azul, no canal Globo. Leocádia se tornou tão popular entre o público infantil, que a veterana atriz acabou encontrando uma nova possibilidade de trabalho, chegando a participar de festas infantis onde encarnava a personagem. Apesar de ter permanecido no elenco da série desde a sua estreia até o ano de 2018, a artista chegou a fazer um apelo em seu perfil nas redes sociais pedindo mais oportunidades de trabalho. Em 2020, devido a pandemia, a atriz que se encontra afastada da televisão vem se virando como pode, mas sem voltar para a TV até o momento. Então é isso pessoal, vocês gostaram de relembrar dessas grandes atrizes? Qual que você mais gosta e qual que mais faz foto na televisão brasileira? Diz aí nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal, interessante, e também compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui! Fui!